E se a gente quer a resposta do item B Pergunta se a SNR for aumentada por um fator de 8 O que acontece com a margem Basta observar que se pode escrever a margem dessa forma A gente tem a razão de sinal ruído Que é o gap E o 2B é menos 1 2 elevado a B é menos 1 Então se a gente mantiver esse número de bits fixos A gente não vai aumentar o número de bits A margem vai aumentar pelo mesmo fator da SNR Ou seja, elas são diretamente proporcionais E aí se eu aumentar a SNR de 8 A margem também aumenta de 8